...presencial dos deputados Charles Santos, Cristiano Silveira, e agradece a presença do nosso líder Raul Belém, cuja presença assegura o core para essa abertura dos trabalhos. Também presente o deputado Glaicon Franco, de forma remota, e o deputado Mauro Tramonte, a quem também essa presidência estende os agradecimentos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício do senhor Luiz Carlos Nogueira, presidente do Sindicato dos Administrativos da Polícia Civil, Cia Paul, encaminhando manifestação acerca do Projeto de Lei 2924-2021. A presidência determina a anexação do ofício à proposição. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de Lei 2.999, 3.002 no primeiro turno e 3.003 de 2021, em turno único, deputado Bruno Engler. Projetos de Lei 3.027 no primeiro turno e 3.028 de 2021, em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de Lei 2.822, 2.974, 3.025, 3.029 de 2021, no primeiro turno, deputado Cristiano Silveira. Projetos de Lei 2.988, 3.005, 3.010, 3.019, 3.056 de 2021, no primeiro turno e 3.011 de 2021, em turno único, deputado Glaicon Franco. Projetos de Lei 2.924, 2.021, projetos de lei complementar nº 64 e 65 de 2021, e proposta de emenda à Constituição 71 de 2021, no primeiro turno, deputado Guilherme da Cunha. Projetos de Lei 2.765, 3.008 de 2021, no primeiro turno, deputado Sávio Sousa Cruz. Projetos de Lei 3.007, 3.018 de 2021, no primeiro turno, 3.013, 3.014, 3.016, 3.021, 3.022, 3.030, 3.031 de 2021, em turno único, deputado Zé Reis. A presidência informa, conforme o artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria, deputado Charles Santos. Requer que sejam retirados de pauta os projetos 2.767 de 2021, 4.065 de 2017, 4.936 de 2018, 2.032 de 2020, 2.984 de 2021, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. Em votação o requerimento, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Suspender os trabalhos por um ajuste da pauta com a retirada desses projetos. ...de apreciação das proposições, de tal forma que os projetos 690 de 2015, 5.060 de 2018, 2.445 de 2021, 2.546 de 2021, 2.693 de 2021, ...sejam apreciados com preferência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tendo em vista a aprovação do requerimento, a presidência vai colocar em discussão o projeto de lei 690, melhor dizendo, de 2015, ...que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos de administração pública direta e indireta. A autoria da deputada Marília Campos, o relator é o deputado Zé Reis. Na sua ausência, redistribua a relatoria ao deputado Raul Belém, a quem indago se está a condição de apresentar o parecer. Sim, senhor presidente. De autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei 690, de 2015, dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. O projeto de lei 690, de 2015, pretende estabelecer a reserva de 20% das vagas de concurso público para cargos na administração pública direta e indireta estadual para serem providas por candidatos negros ou afrodescendentes, qualquer que seja o gênero. A proposição determina que poderão concorrer às vagas reservadas os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em caso de declaração falsa, o candidato será eliminado no concurso. E, em caso de nomeação, o ato deverá ser anulado após processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. O projeto de lei, sob análise, pretende dar concretude ao princípio constitucional da igualdade, para tanto propõe modalidade de ação afirmativa que visa resguardar direitos fundamentais de parcela da população que sofre discriminação negativa em razão de preconceito em relação à cor da pele, descendência ou etnia. O tema das ações afirmativas é caro ao legislador mineiro. No ponto, merece menção à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que institui sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais e na Universidade Estadual de Montes Claros, para grupos de candidatos que menciona. A citada lei, editada a partir do projeto de iniciativa parlamentar, visa garantir o acesso de pessoas com deficiências e indígenas, afrodescendentes e egressos da escola pública, desde que economicamente hipossuficientes há vagas no ensino superior público estadual. Porém, entendemos que a proposição original pode ser aprimorada, em especial com a retirada do prazo, para que o Poder Executivo a regularmente, que é atrita com o princípio da harmonia e independência dos poderes constituídos. Para tanto, apresentamos ao final do parecer o Substitutivo nº 1. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 690, de 2015, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir redigido. Dispõe sobre estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual, em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta, art. 1º, os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado ficam obrigados a disponibilizar em seus quadros de cargos efetivos o limite de 20% das vagas ou cargos públicos para negros, negras ou afrodescendentes. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público foi igual ou superior a 3. Na hipótese de quantitativo fracionado, para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior em caso de fração menor que 0,5. Parágrafo 3º, a reserva de vagas para candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Parágrafo 4º, os percentuais mínimos previstos no caput deste artigo aplicam-se à contratação de estágio profissional desenvolvido pela administração direta e indireta do Estado. Artigo 2º, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Parágrafo único, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. Se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público. Após procedimento administrativo, em que lhes sejam assegurados o contraditório e ampla defesa sem juízo de outras sanções cabíveis. Artigo 3º, na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficientes para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados. Observada a ordem de classificação. Parágrafo único, em caso de desistência do candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Artigo 4º, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Parágrafo único, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Artigo 5º, em contratos, convênios e parcerias firmados entre a administração pública direta e indireta e as pessoas jurídicas de direito público ou privado em que haja previsão de contratação de pessoas para prestação de serviço de qualquer natureza, deverá constar cláusula com reserva do percentual previsto no artigo 1º desta lei. Artigo 6º, a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos negros e candidatos com deficiência, previsto no Decreto 42.257, de 15 de janeiro de 2002. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo prazo de 10 anos. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer? Peço ouvir, senhor presidente. É regimental concedida as vistas ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 5.060, de 2018, em primeiro turno, que dispõe sobre a criação de cadastro de médicos especialistas no Estado e da outras providências. De autoria do deputado Jean Freire, a relatoria era do deputado Zé Reis, foi redistribuída ao deputado Raul Belém, a quem dago se está em condições de apresentar o parecer. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação do cadastro de médicos especialistas no Estado e da outras providências. O projeto de lei em análise visa criar, no âmbito da Secretaria do Estado de Saúde, um cadastro de médicos especialistas que atuam na unidade hospitalar, credenciada no Sistema Único de Saúde, no Estado, para garantir à população o direito à informação sobre modalidade de especialização do conjunto de profissionais da área médica em exercício em Minas Gerais. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual a teor do disposto no artigo 24, inciso 7º da norma constitucional, segundo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Não há, portanto, norma constitucional que institua reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo em relação à matéria objeto da proposição em exame e esta Casa Legislativa não incorre em vício ao apresentá-la. Ressalte-se que o inciso 5º do artigo 2º da Lei nº 13.317, de 24 de nove de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, dispõe que a promoção e a proteção da saúde no Estado pautar-se-ão pelo direito e pelo fácil acesso à informação. A possibilidade de consultar a lista atualizada de profissionais médicos, especialistas registrados no respectivo Conselho Profissional, coaduna-se com o direito de informação do usuário, das ações e dos serviços de saúde no Estado. De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbvices de natureza jurídico, constitucional à tramitação da matéria nesta Casa. Entretanto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 ao projeto de lei e análise a fim de adequar seu conteúdo à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.060, de 2018, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Fica acrescentada à lei nº 12.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte artigo 3º B. O Estado disponibilizará aos usuários das ações e dos serviços via internet, lista atualizada de profissionais médicos, especialistas, registrados no respectivo Conselho Profissional, considerando o disposto no Cadastro Nacional de Especialista. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Vou colocar em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se aos microfones que permanecerão abertos. Em votação, aprovado ou parecer. Projeto de lei 2.445, em primeiro turno, que altera a lei 23.528, de 2 de janeiro de 2020, que estabelece prazo para os titulares dos órgãos de administração pública direta do Estado e das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, respondam a pedido formulado por órgão fiscalizador. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, a relatoria do deputado Zé Reis foi redistribuída ao deputado Raul Belém, a quem indago se está em condições de apresentar seu parecer. Sr. Presidente, eu gostaria de baixar em diligência a Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais para que eles possam estar nos trazendo algumas informações referentes ao projeto. Em discussão, o requerimento de diligência é apresentado pelo relator. Presidente, pela ordem, para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Ô, presidente, nós estamos falando do PL 2445, não é isso? Exatamente, deputado. Eu queria fazer um apelo ao nosso deputado Raul Belém. Até porque, presidente, essa matéria, na prática, altera uma lei de iniciativa do próprio deputado Raul Belém. Então, nós acolhemos e quero dizer aqui ao iluso colega, deputado Raul Belém, que o aperfeiçoamento da proposta que a gente está aí colocando é algo muito, muito, eu diria, singelo. Vossa Excelência foi o autor da lei, nós o apoiamos lá na Comissão da Administração Pública, à época. Vossa Excelência teve uma brilhante iniciativa, reforçou o poder, eu diria, reforçou o poder, não vou nem falar, presidente, o poder fiscalizador, mas simplesmente regulamentou algo que ficava, sim, ao vento, no espaço. A Assembleia encaminhava um requerimento, não tinha prazo, não tinha prazo de resposta das informações, não tinha nada. O deputado Raul Belém teve uma brilhante iniciativa nesse sentido, e o que nós estamos propondo aqui é uma pequena alteração, ajudando e auxiliando. Baixar a indiligência a Segov, por exemplo, a gente sabe que a resposta só virá lá para o ano que vem, talvez no final da legislatura. Bom, presidente, diante disso, gostaria que Vossa Excelência pudesse suspender a reunião por dois minutos para que eu possa conversar pessoalmente com o relator da matéria. Estão suspensos os trabalhos em atendimento à solicitação nesse sentido do deputado Sargento Rodrigues, autor da proposição em discussão. Talvez seja melhor o relator pedir o prazo regimental porque aí ele tem condições. Pode ficar assim, senhor presidente. Abre mão do requerimento e pede o prazo regimental. Presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, eu não vi quem pediu, desculpa. Deputado Carlos Pimenta, presidente. Ah, Carlos Pimenta, com a palavra pela ordem. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem porque a intervenção do deputado Sargento Rodrigues, nesse caso, ela foi muito oportuna. não pelo mérito do projeto, mesmo porque o deputado Raul Belém já concordou em estabelecer outros prazos, as coisas todas. Mas eu tenho notado, presidente, que todas as pedidas de diligência da casa, seja aí na Comissão de Fiscalização Financeira, na Constituição de Justiça, qualquer comissão permanente dessa casa, é quando o relator baixa em diligência a uma secretaria do Estado, a secretaria não tem prazo pra poder devolver os projetos nossos. E isso aí ficam, às vezes, dois meses, três meses, seis meses, um projeto que nasceu, muitas vezes, de uma iniciativa parlamentar, foi amplamente discutido, muitos projetos, eles permitem até audiências públicas, e aí vem o pedido de diligência, vai para o Executivo, e o Executivo não tem prazo pra analisar e pra poder se posicionar. Eu acho que, Vossa Excelência, com a experiência que tem, deputado Sá, pela capacidade, eu acho que a gente teria que encontrar uma forma, legalmente, e uma forma que possa obrigar o Poder Executivo, não esse poder, porque eu confio no governador Zema, eu sou base de apoio ao governador Zema, a gente tem um bom relacionamento com todas as secretarias, mas isso é uma garantia para que a Casa, ela possa dar sequência, vazão aos nossos projetos. É muito ruim, é muito desagravável você ter um tempo para preparar um projeto, você debater esse projeto, e aí vai para a baixa diligência, qualquer Secretaria de Saúde, Educação, Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda, e a gente não consegue receber esse projeto a tempo e a hora. Então, eu queria só fazer essa observação e pedir a Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, que é uma das mais importantes que nós temos, que encontre uma solução, nós temos que ter a solução. O Poder Legislativo não pode ficar gessado, ele não pode ficar amarrado por uma não decisão do Poder Executivo. É só essa questão que eu queria levantar para que a gente possa corrigir esse fato que está causando muito transtorno e muita insatisfação entre os parlamentares, menino. Muito obrigado. Deputado Carlos Pimenta, muito oportuna a sua observação. Essa presidência tem, em algumas ocasiões, insistido para que nos pedidos de diligência no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a gente se atenha àquela área de competência que é dessa comissão, que é avaliar constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Não me parece, assim, que seja o melhor caminho fazer essa indagação a qualquer secretaria de Estado, que não tem, de uma certa forma, como função institucional, a análise de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Acho que um tipo de diligência dessa poderia, quem sabe, ser a Advocacia-Geral do Estado, quem sabe, o próprio Ministério Público, mas não, não numa secretaria a quem imagino o deputado, às vezes, queira ouvir a diligência no âmbito do mérito, mas lembrando que não é o mérito o objeto de apreciação nessa comissão. Mas isso está dentro da discricionalidade de cada deputado da Casa e, infelizmente, ainda aparecem pedidos de diligência que são mais pautados pelo mérito do que pelos aspectos que competem a essa comissão analisar. De toda forma, o deputado Raul Belém, na condição de relator, optou por pedir o prazo e esse assunto vai ser tratado entre o autor e o relator, com certeza chegarão a um bom termo. Dando prosseguimento à pauta, projeto de lei 2546-2021, em primeiro turno, que prorroga o vencimento dos tributos estaduais, tarifas de água, energia e outros serviços essenciais pelo dobro do período em que o município permanecer na onda roxa do programa Minas Consciente. O autor é o deputado Gil Pereira, a relatoria do deputado Zé Reis foi redistribuída ao deputado Raul Belém, a quem indago se está em condições de apresentar, parecer. Senhor presidente, eu estou apresentando um requerimento requerendo uma diligência na Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão o requerimento de diligência apresentado pelo relator Raul Belém, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone que, como de hábito, permanecerá aberto. Não há quem se manifeste, portanto, está aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo deputado relator Raul Belém. O projeto de lei 2693-2021 em primeiro turno dispõe sobre tratamento fisioterapêutico no Estado de mulheres mastectomizadas. A autoria do deputado Charles Santos a relatoria do deputado Zé Reis foi redistribuída ao deputado Raul Belém, a quem indago está em condições de apresentar o seu parecer. Senhor presidente, da mesma forma eu estou apresentando um requerimento solicitando informações da Secretaria de Estado de Saúde em relação ao projeto de lei do deputado Charles Santos. Em discussão o requerimento de diligência apresentado pelo relator não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram aquele que for contrário manifesta o microfone por favor do obsequio não há manifestações portanto está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Retomando a ordem original da pauta vamos a proposta de emenda à Constituição número 71 de 2021 em primeiro turno que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado autoria do governador Romeu Zema Neto relator e deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 71 de 2020 de autoria do governador do Estado a proposta de emenda à Constituição em epígrafe autores artigos 139 e 140 da Constituição tais dispositivos dispõem sobre a organização da Polícia Civil e a reforma proposta é composta por duas matérias a exclusão dentre as competências do referido órgão da competência para registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor artigo 139 e ainda a desconstitucionalização de regras sobre a estrutura de carreiras da Polícia Civil artigo 140 sobre a matéria vale acrescentar tramita no STF a ação direta de inconstitucionalidade número 6.773 proposta pelo Procurador-Geral da República e cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 139 da Constituição do Estado de Minas Gerais e de diversos dispositivos da Lei Complementar Estadual número 129 de 2013 também do Estado que concedem à Polícia Civil e a seus delegados o desempenho de atribuições típicas de órgão executivo de trânsito bem como inserem o DETRAN na estrutura administrativa do órgão policial na referidação o PGR sustenta que apenas a União pode legislar sobre trânsito e transporte conforme artigo 22 inciso 11 da Constituição da República e que essa ao estabelecer o Código do Trânsito Brasileiro estabeleceu no artigo 7 os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito não tendo incluído entre eles a Polícia Civil sustenta ainda que nos termos do artigo 5 do CTB o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento administração normatização pesquisa registro e licenciamento de veículos formação habilitação e reciclagem de condutores educação engenharia operação do sistema viário policiamento fiscalização julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades e dessa forma o PGR entende que a Constituição mineira e a Lei Complementar Estadual nº 129 ao terem inserido no Sistema Nacional de Trânsito a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais órgão distinto daqueles expressamente mencionados no artigo 7º do CTB terminaram por invadir a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte previsto no artigo 22 inciso 11 da Constituição Federal além desse argumento o PGR também fundamenta seu pedido na afronta ao artigo 144 parágrafo 4 da Constituição Federal isso porque a disciplina atinente aos órgãos responsáveis pela segurança pública com delimitação pormenorizada da esfera de competência de cada qual nesse contexto segundo o PGR a Constituição da República atribui à Polícia Civil a função de coleta de elementos de informação para formar convicção sobre a viabilidade da persecução penal por parte do órgão constitucionalmente competente para isso ou seja o Ministério Público assim para ele não há margem constitucional para que o legislador estadual ao disciplinar as atribuições da Polícia Civil conceda a ela e aos seus respectivos delegados funções típicas de órgãos executivos de trânsito para o PGR as atividades desempenhadas pelos órgãos executivos de trânsito exemplo da concessão de registro licenciamento de veículos automotores e de habilitação de condutores não apresentam qualquer correlação com as funções investigativas criminais reservadas à Polícia Civil pelo artigo 144 parágrafo 4 da Constituição Federal sendo estranhas aos objetos constitucionais da aludida corporação policial do ponto de vista estritamente jurídico formal a iniciativa foi exercida pelo governador em consonância com as regras sobre a iniciativa privativa que consta do artigo 65 da Constituição do Estado quanto à competência para dispor sobre a matéria a Constituição da República assegura autonomia administrativa aos Estados Federados é com fundamento nessa capacidade de auto-organização administrativa e nos termos estabelecidos pela Constituição da República que o ente federado no caso o Estado de Minas Gerais pode exercer o poder de reforma constitucional sobre os dispositivos que tratam da organização da Polícia Civil vale registrar que em sua forma original a PEC acarretaria a revogação dos parágrafos que acompanham o capítulo do artigo 140 da Constituição do Estado nessa hipótese haverá desconstitucionalização de importantes matérias relacionadas à Polícia Civil enquanto instituição do Estado para corrigir tal situação propomos na conclusão deste parecer um substitutivo que manterá a vigência dos atuais parágrafos a matéria quanto aos seus efeitos políticos administrativos e fiscais ainda será examinada na Comissão Especial em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2020 na forma de substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 altera o artigo 139 e o capto do artigo 140 da Constituição do Estado artigo 1º o artigo 139 e o capto do artigo 140 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação artigo 139 a Polícia Civil órgão permanente do Poder Público dirigido por delegado de Polícia de Carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e disciplina incuba e ressalvada a competência da União as funções de Polícia Judiciária e a apuração no território do Estado das infrações penais exceto as militares e lição privativa das atividades pertinentes à perícia oficial de natureza criminal e ao processamento e arquivo de identificação civil e criminal artigo 140 a Polícia Civil é estruturada em carreiras e as promoções obedecerão ao disposto em lei complementar artigo 2º essa emenda da Constituição entre em vigor na data de sua publicação em discussão parecer peço vistas presidente é regimental concedido vistas ao deputado Sargento Rodrigues não presidente e de nada não ah desculpa Cristiano Silveira achei que foi assim projeto de lei complementar 53 de 2021 em primeiro turno que altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 que dispõe sobre estatutos funcionários públicos civis do estado de Minas Gerais da Outras Providências autoria deputada Beatriz Serqueira o relator é o deputado Cristiano Silveira a proposição empígrafe pretende instituir normas relativas ao modo de pagamento de férias prêmio convertidas em espécie quando da aposentadoria nos termos do inciso 1 do caput do artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado a autorização de gozos de férias prêmios adquiridas nos termos do parágrafo 4º do artigo 31 da Constituição do Estado e ao direito de conversão de férias prêmio em espécie a título de indenização na hipótese de indeferimento do seu gozo por motivo de necessidade do serviço público entendemos que a proposição em análise pretende regrar procedimentos relativos ao Instituto das Férias Prêmio referido na Constituição Estadual notadamente o dispositivo no parágrafo 4º do artigo 31 e no artigo 117 dos atos das disposições constitucionais transitórias com o propósito de evitar qualquer discussão atinente ao vício de iniciativa sobre o fundamento de que a matéria se refere ao regime jurídico do servidor público nos moldes do inciso 3º do artigo 66 da Constituição Mineira apresentamos o substitutivo número 1 adequando a redação original da proposição nos termos dos dispositivos constitucionais referidos em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar número 53 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre as férias prêmio de servidor público estadual a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o pagamento das férias prêmio convertidas em espécie quando da aposentadoria nos termos do inciso 1 do caput do artigo 117 do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado será efetivado em até 6 meses após a publicação do ato da aposentadoria artigo 2 a autorização de gozo de férias prêmio adquiridas nos termos do parágrafo 4º do artigo 31 da Constituição do Estado será assegurada ao servidor quando faltar para seu afastamento em razão da aposentadoria tempo equivalente às férias a que tenha direito artigo 3º na hipótese de indeferimento do gozo de férias prêmio por motivo de necessidade do serviço público o servidor terá garantido o direito a sua conversão em espécie a título de indenização essa lei essa lei complementar entre vigor na data da sua publicação esse é o parecer em discussão parecer senhor presidente eu tinha marcado esse projeto aqui como um projeto para discussão com possível inconstitucionalidade por violação artigo 66 inciso 3 alínea c da constituição do estado aparentemente um tópico que foi objeto de expressa atenção do relator mas com a leitura do substituto eu tenho minhas dúvidas se de fato conseguimos sanar o vício razão pela qual peço vista é regimental concedidas as vistas ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei complementar 64 de 2021 em primeiro turno que contém o estatuto disciplinar da polícia civil do estado de Minas Gerais autoria do governador Romeu Zema Neto o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra Sr. Presidente o parecer é por demais extenso ele é bastante grossinho aqui eu vou pedir a distribuição dele na forma de avulso até para permitir aos colegas um tempo de análise mais detalhado eu pessoalmente tenho pânico quando a gente precisa no quem sabe fazer ao vivo aqui da comissão ter que analisar projetos ou pareceres tão extensos que a gente quase que tem que decidir na hora se são condicionais ou não e eu eu prefiro que os colegas tenham o mesmo tempo de análise talvez que eu tive para poder analisar isso aqui e eu me tiro sua opinião então peço a distribuição na forma de avulso é regimental distribuído o avulso pelo relator projeto de lei complementar 65 de 2021 em primeiro turno que altera a lei complementar 129 de 8 de novembro de 2013 que contém a lei orgânica da polícia civil do estado de minas gerais PCMG e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da polícia civil de minas gerais autoria do governador Romeu Zema Neto relator do deputado Guilherme da Cunha a quem passo a palavra seu presidente tal qual o projeto anterior esse parecer também bastante extenso tem mais de 40 páginas eu vou pedir a distribuição dele na forma de avulso é regimental fica distribuído o avulso pelo relator na sequência passo a palavra ao vice-presidente da comissão deputado Charles Santos para colocar em discussão proposta de lei complementar de autoria deste deputado projeto de lei complementar 67 2021 primeiro turno que dispõe sobre a ordem de pagamento de créditos de natureza administrativa servidores públicos civis e militares do estado autoria do deputado Sávio Souza Cruz presidente desta comissão relatoria do deputado Cristiano Silveira indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições uma palavra vossa excelência o projeto de lei complementar pretende que o pagamento dos créditos de natureza administrativa devidas pelo estado aos servidores públicos civis e militares existentes à época da aposentadoria ou da transferência para reserva dá-se a na ordem cronológica da publicação destes atos excetuam-se dessa regra os casos em que o inativo estiver cometido de doença grave ou incurável hipótese em que o pagamento dá-se a mediante requerimento do interessado acompanhado do respectivo laudo por fim prevê que os poderes legislativos executivo e judiciário o ministério público a defensoria pública e o tribunal de contas do estado publicarão mensalmente a relação dos servidores inativos beneficiados à medida dos pagamentos e a justificativa para a aplicação da citada exceção como se vê como se vê a proposição em tela visa densificar o direito do servidor público de receber seus créditos junto à administração pública de forma equânime não estando configurada a criação de nenhum benefício novo na justificação do projeto o autor argumenta que a presente proposição busca estabelecer condições equânimes para que o servidor inativo receba seus créditos na ordem cronológica da concessão de sua aposentadoria evitando a possibilidade de favorecimento desse ou daquele servidor ou grupo de servidores entendemos que a previsão nos modos descritos de observância da ordem cronológica de pagamento dos créditos do servidor público é tema que não escapa a iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar com efeito a medida pretendida não traz alteração quanto ao direito subjetivo de servidores ao recebimento de seus créditos junto à administração pública mas tão somente introduz obrigação aos respectivos órgãos e poderes de seguir determinada ordem cronológica em atenção ao princípio da igualdade assim sendo entendemos que a medida trata de regra não estatutária razão pela qual não atrai as regras de reserva de iniciativa prevista no artigo 66 da construção do estado com a finalidade de aprimorar o texto da proposição apresentamos o substitutivo número 1 ao final reedido em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar 67 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 dispõe sobre a ordem de pagamento de créditos de natureza administrativa devido aos servidores públicos e militares do estado de minas gerais a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o pagamento dos créditos de natureza administrativa devidas pelo estado aos servidores públicos e civis e militares existentes à época da aposentadoria ou da transferência para a reserva dar-se-á na ordem cronológica da publicação desses atos parágrafo único excetuam-se da regra prevista no caput os casos em que o inativo estiver acometido de doença grave ou incurável hipótese em que o pagamento dá-se-á mediante requerimento do interessado acompanhado do respectivo laudo artigo 2 os poderes legislativo executivo e judiciário o ministério público a defensoria pública e o tribunal de contas do estado publicarão mensalmente a relação dos servidores inativos beneficiados a ordem cronológica dos pagamentos e a justificativa para a aplicação da exceção prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 essa lei complementar entre vigor na data da sua publicação esse aparecendo obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar agora em discussão ou parecer senhor presidente para discutir o nobre deputado guilherme da cunha senhor presidente eu quero na verdade apenas aproveitar a presença do deputado sargento rodrigues aqui para cumprimentá-lo pela excelente iniciativa que teve no plc 68 que tratou de matéria muito semelhante mas em relação ao pagamento de diárias esteve sob minha relatoria e deu um trabalho danado para a gente conseguir achar uma solução constitucional para uma medida tão importante tão moralizadora tão justa levando o princípio da impessoalidade e da igualdade fortemente para dentro da administração pública e é muito satisfatório ver que iniciativas semelhantes estão surgindo em outras áreas da administração pública aqui quero parabenizar o deputado Sávio pela iniciativa porque é absolutamente necessário que a gente acabe com a política dos amigos do rei do jeitinho dos poderosos de qualquer maneira passar alguém na frente porque teve que ir e esse é um projeto que faz isso então parabenizo deputado Sávio pela iniciativa por ter enxergado mais um ponto da administração pública no qual era necessária essa medida mas faço aqui especial homenagem ao deputado Sargento Rodrigues que foi quem primeiro trouxe essa preocupação a essa assembleia com seu projeto de lei complementar número 68 brilhante projeto de lei complementar número 68 aproveitando que ele está aqui na comissão faço questão de cumprimentá-lo muito obrigado deputado continua em discussão para discutir para discutir o novo deputado Sargento Rodrigues seria muito breve presidente até porque a gente sabe que a pauta está muito extensa mas primeiro eu quero agradecer o deputado Guilherme da Cunha coube a ele a relatoria do PLC 68 transformada na lei complementar 160 infelizmente deputado Sávio nós até o ano passado eu tive que fazer uma discussão analisando retrasado e a época até convidamos o deputado Guilherme da Cunha mas ele não pôde comparecer porque estava em outra atividade parlamentar realizamos uma audiência pública deputado Sávio para discutir porque que policiais militares na região noroeste do estado deslocavam-se do 28º batalhão sediado em UNAI em DSP dirigência de segurança pública e às vezes para reforçar pedidos de próprios deputados policiamento reforçando policiamento em Bonfinópolis de Minas em Urucuia Dom Bosco Natalândia João Pinheiro em todas aquelas regiões deputado Sávio e as diárias não eram pagas e quando eram pagas se ele ficava sete dias o cidadão lá o ordenador que parecia mais ser dono do dinheiro que era o comandante da região integrada de segurança pública da 16ª especificamente à época eles usavam um termo na polícia militar glosava as diárias então se o cidadão ficava sete dias dava três e meia dava três como se o dinheiro fosse dele agora mas e se a DSP fosse do coronel já saia com ela no bolso integral então houve a necessidade de tentar encontrar uma solução e uma solução eu diria para todo o estado nós apresentamos o projeto o deputado Guilherme da Cunha de forma brilhante conseguiu fazer o contorno jurídico para que não pudesse esbarrar em vício de iniciativa ou inconstitucionalidade e conseguimos aprovar a matéria para que as diárias fossem pagas de forma de ordem cronológica da apresentação do requerimento então hoje eu tenho muita satisfação de ter sido autor da lei complementar 160 para que o estado de Minas Gerais em toda sua administração pública entre servidores civis e militares de todos os poderes paguem as diárias por ordem cronológica de apresentação do requerimento então se o soldado apresentou o requerimento de um pedido de diária hoje o coronel que vai apresentar semana que vem ele não vai receber enquanto ele não receber então da mesma forma o projeto de vossa excelência aperfeiçoa esse mecanismo traz mais luz e traz mais eu diria democracia não só no acesso mas também nessa ordem que deveria ser estabelecida em outras circunstâncias então quero aqui parabenizar vossa excelência trazer aqui novamente a memória dos pares essa votação que ocorreu recentemente a promulgação da lei complementar ocorreu no dia 5 de agosto ainda esse mês já está em vigor e o projeto de vossa excelência além de ampliar e aperfeiçoar cria mais mecanismos e assegura todos os servidores públicos civis e militares essa garantia em outras situações aqui proposta pelo projeto de vossa excelência parabéns e a assembleia está de parabéns ao acolher não só na CCJ e espero muito em breve deputado Sávio poder votar essa matéria com satisfação e orgulho lá no plenário eu mesmo serei um dos deputados que pedirei ao presidente Agostinho Patruso para que paute o projeto de vossa excelência muito obrigado muito obrigado deputado permanece em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocá-lo em votação deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone está aprovado devolvo a presidência ao deputado Sávio Sousa Cruz muito obrigado gostaria de agradecer todos os componentes da comissão a aprovação do projeto e de fato reconhecer que a inspiração que me levou a apresentar o projeto foi o projeto do deputado Sargento Rodrigues convertido em lei que determinou esse mesmo essa mesma democratização essa mesma regra saneadora no caso do pagamento das diárias então inspirado nessa iniciativa do deputado Sargento Rodrigues apresentei esse projeto e agradeço o acolhimento dos meus pares dando prosseguimento a pauta projeto de lei complementar 70 de 2021 em primeiro turno que altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 que institui o estatuto dos funcionários públicos de Minas Gerais para dispor sobre as promoções e progressões dos servidores estaduais o autor é o deputado Cristiano Silveira na condição de relator passo a apresentar o relatório de autoria do deputado Cristiano Silveira projeto de lei complementar 70 altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 institui estatutos funcionários públicos de Minas Gerais para dispor sobre promoções e progressões dos servidores estaduais publicado no diário legislativo de 12 de agosto foi o projeto distribuído às comissões de condições de justiça administração pública fiscalização financeira orçamentária para aparecer como de costume compete a essa comissão pronunciar sobre os aspectos de judicidade constitucionalidade e legalidade da matéria o projeto de lei complementar pretende em síntese garantir que os efeitos financeiros decorrentes da promoção progressão de servidores públicos estaduais sejam devidos desde a comprovação dos requisitos legais exigidos para concessão dos benefícios e não somente quando da publicação do ato em si de promoção ou progressão entendemos que a proposição em análise visa densificar o direito do servidor à promoção ou progressão esclarecendo o termo inicial de sua concessão e por conseguinte garantindo a segurança jurídica daqueles notadamente em face de eventual mora do poder público em publicar o respectivo ato de promoção ou progressão não há portanto criação de nenhum benefício novo a previsão nos moldes descritos do termo inicial para pagamento de promoção ou progressão devido aos servidores estaduais é tema que não escapa a iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar em que pese demandar alteração enorme estatutária de servidores de outros poderes fazendo aparentar em análise superficial que se trataria de matéria de iniciativa privativa dos chefes dos respectivos poderes não traz entretanto alteração quanto ao direito subjetivo dos servidores ao recebimento da respectiva verba mas tão somente introduz a obrigação aos respectivos órgãos e poderes de seguir determinado critério na observância desse direito assim apesar de formalmente inserida nos estatutos dos servidores de poderes e órgãos diversos materialmente trata-se de regra não estatutária razão pela qual não atrai as regras de reserva de iniciativa prevista no artigo 66 da constituição do estado e insere-se na possibilidade de iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar com a finalidade de adequar o texto da proposição como norma autônoma destinada a todos os servidores públicos estaduais apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido em face disposto concluímos pela condicionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei complementar 70 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre pagamento de promoção e progressão no âmbito do estado a assembleia legislativa de estadunas gerais decreta artigo 1 o pagamento de promoção e progressão é direito do servidor público estadual devido a partir da data de comprovação dos requisitos legais exigidos para sua concessão parágrafo único que garantido ao servidor público estadual o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre a data que se refere ao capítulo e a data de publicação do ato de promoção ou progressão artigo 2 essa lei complementar entre em vigor na data de sua publicação é esse o parecer que submeto à discussão para discutir presidente para discutir o autor do projeto deputado cristiano silveira presidente quero cumprimentá-lo pelo parecer do projeto parecer bem fundamentado que consegue apontar as motivações da proposta que eu estou apresentando veja que aqui na comissão na assembleia como toda aqui na comissão nós temos tratado muitas matérias em garantia de direito de servidores em cumprimento daquilo que está previsto na legislação das conquistas e dentro de todo o debate que a gente vem fazendo eu também fui procurado por um conjunto de servidores que nos trouxe essa seguinte situação o servidor se encontra habilitado a solicitar a sua progressão ele já atende todos os pré-requisitos ele cumpre com todos os procedimentos formais desta solicitação entretanto ele só passará a perceber os novos valores os reajustes que são devidos no momento da publicação então desta progressão o que ocorre é que já há algum tempo há um bom tempo os governos vêm tratando com alguma morosidade o período prazo para estas publicações tivemos casos de meses e até ano que de demora da publicação do qual o servidor já teria direito a promoção a progressão na carreira e portanto já poderia estar recebendo essas diferenças ocorre então que com a amorosidade hora estabelecida pelo ato administrativo o servidor está tendo perdas expressivas e significantes daquilo que ele era de direito pois ele já estava em condição de ter o direito à progressão a proposta é que independente então do tempo do ato administrativo do qual o poder executivo necessite para que celebre para que ele promulgue ele faça a publicação dessa promoção não haverá prejuízo aos servidores desde que comprovado então a sua condição a sua habilitação e todos os pré-requisitos estejam sido atendidos para que ele receba de forma retroativa os valores que já poderiam ter sido recebidos a partir da imediata publicação quando do atendimento como eu disse aqui dos requisitos que a legislação lhe garante portanto eu queria solicitar aos colegas o apoio a esta proposta porque entendo que ela não gera nova despesa e ela faz justiça aos servidores no momento que ele já tem o direito de receber a partir desta progressão para discutir presidente continua a discussão para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente dizer que não gera nova despesa uma norma que determina pagamento retroativo eu acho que é forçar a barra eu vou pedir vista é regimental concedida a vista ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 2684-2021 em primeiro turno que dispõe sobre a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas e uniformes policiais na forma que menciona o autor deputado Jean Freire na reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número um o relator deputado Cristiano Silveira continua em discussão parece que o relator quer apresentar alguma alteração no seu relatório passo então a palavra ao relator deputado Cristiano Silveira na verdade presidente aqui eu apresento uma alteração no substitutivo que foi lido no parecer anterior no sentido de incorporar a proposta do deputado Guilherme da Cunha a emenda apresentada pelo deputado então eu gostaria de fazer a leitura de substitutivo permanecendo aqui o parecer alteração no parecer na verdade no último parágrafo que é a seguinte redação por isso apresentamos ao final do parecer o substitutivo número um que promove as alterações mencionadas acima e acolhe sugestão apresentada ao longo da tramitação do projeto pelo deputado Guilherme da Cunha e que diz respeito a necessidade de previsão assumentária para execução dos comandos da proposição o substitutivo passa a ter então a seguinte redação torna obrigatória a instalação de câmera de vídeo nas viaturas e nos uniformes dos policiais do estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º é obrigatória a instalação de câmeras de vídeo 1. nas viaturas policiais utilizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais e pela Polícia Militar de Minas Gerais 2. nos uniformes dos policiais civis da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil de Minas Gerais 3. nos uniformes 3. nos uniformes dos policiais da Polícia Militar que trabalham no policiamento ostensível e no atendimento à população § 1º as câmeras a que se refere o CAPT deverão ter capacidade de captar imagens e sons em formato que garanta sua qualidade § 2º as imagens captadas pelas câmeras a que se refere o CAPT serão arquivadas pelo período de 5 anos e poderão ser utilizadas para instrução de procedimentos administrativos e processos judiciais Artigo 2º o atendimento ao disposto no artigo 1º desta lei dependerá de dotação orçamentária específica condicionada à disponibilidade financeira Artigo 3º essa lei entre vigor na data da sua publicação esse é o parecer Continua em discussão não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone Presidente meu voto contrário a proposição aprovado com o voto contrário do deputado Sargento Rodrigues com a aprovação do parecer fica prejudicada por ter sido incorporada no substitutivo a emenda originária apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 535 de 2019 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que especifica a autoria da deputada Ione Pinheiro o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra senhor presidente projeto de lei 535 de 2019 visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel formado pelo lote 2 da quadra 4 da vila satélite naquele município estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade ilegalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 que autoriza o poder executivo como já dito aqui a doar ao município de Sarzedo o imóvel que especifica em discussão o parecer não há inscrições em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra os contrários que não manifestassem o microfone aprovado o parecer projeto de lei 1548 de 2020 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Olaria o imóvel que especifica a autoria do deputado Duarte Bestir e o relator do deputado Charles Santos a quem devolva a palavra senhor presidente neste momento eu estou baixando a inteligência e apresentando um requerimento a SEGOV a secretaria de estado de governo e também ao autor da proposição em discussão o requerimento de diligência em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestam o microfone aprovada a diligência sugerida pelo relator projeto de lei 2531 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vargem Bonita o imóvel que especifica a autoria do deputado Cárcio Soares e na condição de relator esse relator esse relator propõe não ele falou que ia liberar o recurso eu preciso para um não apresenta uma diligência não esse relator será liberado não concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 o substitutivo número 1 tem o seguinte T.O. Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta fica o poder executivo autorizada a doar ao município de Vargem Bonita o imóvel com área de 360 metros quadrados situado na rua São Lourenço quarteirão 17 naquele município registrado sobre o número 1636 do livro 2 da Regito cartório de registro de imóveis da comarca de São Roque de Minas parágrafo único o imóvel a que se refere o CARP destina-se ao funcionamento de órgãos municipais da saúde artigo 2 do imóvel que trata a lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da laboratura da escritura público de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º essa lei interligou na data da publicação é este o parecer em discussão parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele não manifestasse o microfone aprovado o parecer projeto de lei 2706 de 2021 em primeiro turno que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei 23.765 de 7 de janeiro de 2021 que institui o polo moveleiro de Uba e região autoria do deputado Cleitinho Azevedo relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra obrigado presidente a proposta em análise pretende em síntese incluir o município de Paula Cândido no polo moveleiro de Uba e região instituído pela lei 23.765 de 7 de janeiro de 2021 segundo justificativa apresentada pelo autor o município além de pertencer a referida região também é reconhecido como polo moveleiro o polo moveleiro de Uba e região foi criado pela lei 23.765 e além do município sede de Uba é integrado pelos municípios de Astolfo Dutra Cataguases Divinésia Dona Eusébia Dores do Turvo Goianá Guarani Guidoval Guiricema Mercês Piraúba Rio Novo Rio Pomba Rodeiro São Geraldo São João Nepomuceno Senador Firmino Silverânia Tabuleiro Tocantins Ivesconde do Rio Branco Ademais foram estabelecidos objetivos e diretrizes para a ação governamental voltados ao fortalecimento da cadeia produtiva moveleira e do desenvolvimento econômico regional Neste contexto não vislumbramos óbvices a tramitação da matéria considerando que o objetivo da proposição consiste na inclusão de município ao rol daqueles pertencentes ao polo moveleiro de Ubar e região instituído pela lei 23.765 de 2021 salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição assim como de suas implicações na prática será feita em momento oportuno pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2.706 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o parágrafo único da lei primeira o artigo primeiro da lei 23.765 de 7 de janeiro de 2021 que institui o polo moveleiro de Ubar a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo o parágrafo único do artigo primeiro da lei 23.765 de 7 de janeiro de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação artigo primeiro parágrafo único integram o polo de que trata o caput os municípios de Astolfo Dutra Cataguases Descoberto Divinésia Dona Eusébia Dores do Turvo Goianá Guarani Guidoval Guiricema Mercês Paula Cândido Piraúba Rio Novo Rio Pomba Rodeiro São Geraldo São João Nepomuceno Senador Firmino Silverânia Tabuleiro Tocantins Ubar Viçosa e Visconde do Rio Branco entre os quais Ubar e o município cede artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições em votação os deputados foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manifestasse o microfone aprovado o parecer informo que as duas emendas apresentadas pelo deputado coronel Henrique por incorporadas no relatório do deputado Charles Santos ficaram prejudicadas projeto de lei 2744 de 2021 de primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica a autoria do deputado Carlos Pimenta e a relatoria do deputado Charles Santos a quem devolvo a palavra senhor presidente em relação ao projeto 2744 de 2021 que visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade ao mesmo na forma do substitutivo número 1 o qual passo a fazer a leitura substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Montes Claros o imóvel com área de 3.780 m² situado no loteamento cidade universitária bairro Jardim Morada do Sol naquele município registrado sob número 22.422 a folha 228 do livro 2.2 a que no cartório do segundo ofício de registro de imóveis de Montes Claros parágrafo único o imóvel a que se refere o CAPT destina-se atividade lazer artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo 3 fica revogada a linha número 24 do anexo da lei 23.802 de 21 de maio de 2021 artigo 4 esta lei entre vigor na data de sua publicação este ao parecer presidente em discussão parecer não há inscrições encerra as discussões para discutir deputado deputado autor Carlos Pimenta é só um minuto primeiro quero agradecer a vossa excelência por ter pautado esse projeto para hoje ele estava em diligência na secretaria de governo e cumprido o prazo da secretaria que foi devolvido à assembleia e agradeço também ao deputado Charles pelo seu parecer esse terreno presidente é um terreno muito importante um terreno nobre que está localizado em um bairro muito grande ele está abandonado há muito tempo aliás esse terreno foi doado ao estado na década de 60 e o estado ficou de fazer ali um imóvel um curso de saúde e transcorrido tantas décadas sem que o estado tivesse tomado conta dele o bairro cresceu muito é uma região que hoje tem mais de 40 mil pessoas e é o único local que se pode para se construir uma praça tem a igreja Santa Clara ao lado na metade do terreno e nesse local vai ser construída a praça é um sonho da população eu quero também agradecer ao prefeito Humberto Soto pelo empenho nós estamos fazendo uma parceria se Deus quiser para o ano que vem nós vamos repassar a emenda para que ali seja construída uma bela praça em homenagem aos moradores então muito obrigado ao presidente Sávio obrigado ao deputado Charles e hoje é o primeiro passo de outros que virão e que concretizarão o sonho de tantas décadas muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta continua em discussão não há mais inscrições encerra essa discussão em votação os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2.918 de 2021 em primeiro turno que altera a lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos de TCD a autoridade do deputado Bernardo Mucida o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra Sr. Presidente Sávio estou apresentando o requerimento e nos termos do artigo 301 do regimento interno estou solicitando que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda para que informe sobre a existência de impacto financeiro e orçamentário da medida e sobre a forma de cálculo do ITCD incidente na sobrepartilha especialmente quanto às hipóteses de perda de desconto este é o requerimento Sr. Presidente em votação o requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem seu microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2924 de 2021 em primeiro turno que cria autarquia departamento de trânsito de Minas Gerais e institui as carreiras que especificam e dão outras providências a autoria do deputado do governador Romeu Zema Neto o relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra senhor presidente eu peço só um instante por gentileza o consultor estava tentando me falar aqui alguma informação senhor presidente peço desculpas aqui pela breve interrupção o parecer está um pouco extensos mas um dos pareceres extensos do dia são projetos bastante volumosos eu peço a assessoria por gentileza que promova a distribuição na forma de avulso para que os colegas parlamentares também tenham tempo de fazer a análise sem ter que quebrar a cabeça e improvisar no quem sabe fazer ao vivo aqui fica assim por determinação do relator a distribuição do avulso aos membros da comissão projeto de lei 3056 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no estado a autoria do deputado Mário Henrique Caixa e o relator deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra bom dia senhor presidente demais deputados passo a fazer a leitura do parecer o projeto de lei em análise visa primordialmente estabelecer direitos aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no estado considerando-os como associados que participam do grupo de rateio e utilizam os serviços prestados pelas associações tratam-se essencialmente de regulamentação do direito à informação e aos esclarecimentos quanto à natureza da associação e a sua forma de estruturação do ponto de vista da constitucionalidade da legalidade da matéria primeiramente é oportuno ressaltar o estado possui competência concorrente para legislar sobre o direito do consumidor conforme dispõe o artigo 24 inciso 5º da constituição federal e o artigo 61 inciso 38 da constituição do estado de minas gerais lado outro ressaltamos que a associação de socorro é uma modalidade de pessoa jurídica disposta no código civil de 1916 artigos 1466 a 1470 entretanto a lei número 10.406 de 2002 revogou esses dispositivos e não trouxe de forma expressa dispositivos que tratam da temática portanto tem-se uma lacuna em relação a normatização dessas associações não há nessa proposição a invasão de competência de iniciativa privativa tendo em vista que as matérias inseridas no burro da proposição em causa não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado por isso não se vislumbre óbvices jurídicos constitucionais para tramitação do projeto de lei em análise nessa casa legislativa portanto senhor presidente concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 3056 de 2021 esse é o nosso parecer senhor presidente em discussão parecer senhor presidente para discutir para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente o projeto ele busca definir o que seriam essas associações de socorro mútuo que são como associações e essa definição é matéria própria do direito civil se não do direito empresarial o fato delas existirem anteriormente na legislação federal no código civil de 1916 já revogado e de não terem sido objeto de nova normatização federal não atrai a competência dos estados para legislar sobre a matéria legislar sobre direito civil é competência privativa da união ela diferente de outras competências como por exemplo na área administrativa ou de licitações em que os estados possuem competência concorrente ou mesmo subsidiária ela é privativa da união então entendo que esse projeto apesar de suas excelentes intenções ele é um projeto inconstitucional por violação do artigo 22 inciso 1 da constituição da república ao avançar em matéria de competência privativa do congresso nacional dos deputados federais algo que não caberia a nós deputados estaduais por minas gerais fazermos então senhor presidente me permita divergir das conclusões do parecer mas entendo que o projeto é inconstitucional continuo em discussão não há mais inscrições a presença vai colocar em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone eu voto conto seu presidente aprovado o parecer com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 1511 de 2015 passa-se a segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei 1511 de 2015 em turno único que declara de utilidade pública a associação dos amigos de casa lá com sede no município de Diamantina antes de votá-lo o presidente informa que a existência sobre a mesa de requerimento de autoria do deputado Charles Santos solicitando a retirada de pauta do projeto 2981 de 2021 nos termos do artigo 131 parágrafo primeiro combinado com o artigo 32 inciso terceiro do regimento interno em votação requerimento do deputado Charles Santos deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestem ao microfone aprovado o requerimento com a sua aprovação o projeto 2981 sai da pauta desta reunião retomando o projeto a discussão do projeto 1511 de 2015 já nominado por essa presidência o autor é o deputado Rogério Corrêa o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1511 de 2015 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 1553 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública a associação dos pequenos produtores da agricultura familiar de parte do assentamento PA Vereda da Cuia com sede no município de Urucuia o autor é o deputado Tadeu Martins Leite e na condição de relator passo a apresentar o relatório projeto de lei concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1553 de 2020 na forma originalmente apresentada esse o conteúdo do parecer que coloco em discussão não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2069 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública associação de segurança pública de Itaúna ASP concede no município de Itaúna a autoria do deputado Gustavo Mitre a relatoria do deputado José Reis foi distribuída ao deputado Guilherme da Cunha ao quem indago se está em condições de apresentar o seu parecer seu presente verificamos que o projeto cumpre todos os requisitos legais para a declaração de utilidade pública e concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 2069 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2086 2020 em turno único declara de utilidade pública a associação casa de acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística com sede no município de Montes Claros a autoria da deputada Leninha o relator do deputado Zé Reis teve a relatoria redistribuída ao deputado Guilherme da Cunha a quem indago se está em condições de apresentar o seu parecer seu presente verificamos que a proposição preenche todos os requisitos legais para a concessão de utilidade pública razão pela qual concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar-se ao microfone em está aprovado o parecer projeto de lei 2519 de 2021 em torno único que declara de utilidade pública o projeto pró-amor com sede no município de Barão de Corcais a autoria do deputado Charles Santos o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2519 de 2021 com a emenda número 1 em discussão não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2523 de 2021 em torno único da denominação ao trecho de rodovia LMG 865 até o entroncamento com a BR 364 e ao subtrecho da LMG 865 que liga a usina de Coruripe até a usina de Vale do Pontal no município de Limeira do Oeste o autor é o deputado Raul Belém e o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra seu presente concluo pela constitucionalidade juridicidade legalidade na forma de substitutivo apresentado apenas para que a delimitação do início e do fim do trecho hora denominado ele seja marcado pelos quilômetros da rodovia e não por marcos geográficos que eventualmente podem mudar com o tempo apenas isso apenas a delimitação pela quilometragem da rodovia em discussão parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado ou parecer projeto de lei 2944 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação dos trabalhadores aposentados e pensionistas de Mariana atrapa ou pens com sede no município de Mariana autoria do deputado cristiano silveira na condição de relator apresenta o seguinte requerimento de diligência ao presidente da entidade para que as alterações do seu estatuto constitutivo sejam apresentadas primeiro a alteração do inciso quarto do artigo oitavo a fim de vedar expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública segundo a adequação do artigo 42 ao artigo 61 do código civil brasileiro que determina na hipótese de dissolução da associação o repasse do patrimônio remanescente a entidades de fins não econômicos esse o teor do requerimento de diligências apresentado por esse relator que subito a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queriam manifestar se é o microfone aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 2.954 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação de produtores rurais da comunidade Roseli Nunes Asprones com sede no município de Pequi a autoria do deputado Cristiano Silveira como relator como relator estou apresentando requerimento para que seja baixada a inteligência ao presidente da entidade a adequação do artigo 32 do estatuto constitutivo ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro que determina na hipótese de solução da associação o repasse de patrimônio à entidade de fins não econômicos é esse o requerimento que apresento como relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone aprovada a diligência requerida projeto de lei 2969 de 2021 em turno único de autoria do deputado Arlen Santiago declara de utilidade pública o Conselho Central São Vicente de Paulo da Sociedade de São Vicente de Paulo com sede no município de Montes Claros como relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 2969 de 2021 na forma apresentada em discussão ou parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado ou parecer projeto de lei 2973 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação Lar Bem Viver concede no município de Santana do Manhoaçu a autoria do deputado João Magalhães como relator estou solicitando apresentando requerimento baixando a indiligência ao presidente da entidade que envia testado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano que os cargos não são remunerados seus diretores são pessoas idôneas em atendimento aos dispositivos legais que regem a declaração de utilidade pública é esse o requerimento de dirigência apresentado por esse por esse relator em votação esse requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestem seu microfone aprovada a dirigência requerida projeto de lei 2982 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação celebrando a recuperação com sede no município em Belo Horizonte o autor é o deputado Léo Portela o relator é o deputado Charles Santos a quem passo a palavra senhor presidente estou apresentando requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o pedido de diligência apresentado pelo relator deputado Charles Santos terceira fase recebimento discussão e votação de proposições da comissão não havendo nada nessa fase a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determinando a laboratura da ata e encerrando os trabalhos agradeço a presidência e a presidência Obrigado.